GT3RS GT3RS Hoje vamos conduzir este carro Mano, tenho medo de conduzir isto Será que vou buscar o meu próximo relógio? Estavam aqui carros da velocidade furiosa Isto está tudo, é vlog, é video.vlog Está tudo isto Quanto é que apostam que eu aqui na Quintada do Contaço Mal Parece Elisabeto, vejo Como é que é meus dogs? Sejam bem vindos a mais um vlog Hoje Vamos invadir um restaurante Na Quinta do Conto chamado Sabores da Quinta Vamos Almoçar Vamos Tocar a dasha Boom Pois é rapazes Tivemos um bocado um slow start hoje de manhã Estava um bocado cansado, acordei bem das cedo Dormi mais meia hora E fiquei assim meio morto de manhã logo Então tive assim um slow start hoje Já saímos de casa Estamos agora a caminho da casa da dasha Vamos buscar a dasha Logo de seguida vamos entregar uma peça A Loures What? Eu sei que entregar esta m**** Epá, pronto Eresu 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 E de seguida vamos para o restaurante Sabores da Quinta Para Invadirmos o restaurante Que é o restaurante Despetadas Ali na Quinta do Conto Já rapazes já chegámos aqui ao bairro ligueiro Já rapazes agora vamos entregar a peça fundamental Acee image Bora Vamos lá entregar esta pecinha que esquecemos de entregar a Acee image Da primeira vez que eu vim cá a Ice Image, eles tinham cá carros que foram utilizados para o Face and Furious, que foi gravado cá em Portugal. Estavam aqui carros da velocidade furiosa. É o Américo da Ruif Studios, da Rex Rental, é para entregar a pecinha. Olá. Podem abrir a porta. Ah, pensei que tivesse fechado. Não, não, tudo bem. Tudo bem. Era a pecinha que faltava. Ah, então não vem cá o Ruif. Não, ele está lá embaixo, estamos com um bocadinho de pressa, porque temos que voltar já para a margem de sul para ir a um sítio. Mas vamos lá para o sabote da quinta, vamos lá. Tem que comer, não é? GT3RS, hoje vamos produzir este carro. Orem, Américo. Dentro do Quinta de Conde. Aquilo é rosa, mano. Rapazes, comentem aí. Aquilo é roxo ou é rosa? Aquilo é rosa, mano. Roxo é o meu, aponta lá para o meu. Roxo é o meu. Aquilo é o tom do rosto. Sem marrombo. É da família dos povos. Mas este é o GT3RS, certo? E aí é o RS, é o RS. Como é que é? Tudo bem, Adán? Tudo bem ou não? Olá. Olá. Tudo bem? Tudo. Tudo bem. O GT3RS é o seu? Sim. Maravilha. 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 O que você acha da cor? Eu tenho uma cor similar na minha. Mas o seu é mais rosa. Mais rosa. O seu. Onde você tem uma rosa rosa? Eu trouxe isso por causa da sua carro. rosa. Então é isso. Vamos começar o vídeo primeiro. Depois, quando terminamos de fazer o vídeo, aqui o pessoal que ainda não comeu vai comer uma espetadinha ou outra, porque aqui as espetadas são muito boas. Aliás, já desapareceram. eles estão saindo isso é um bom signo isso está tudo, é vlog, é vídeo para o tipo de vlog está tudo, é explorar tudo e basicamente é isso depois terminamos de fazer o vídeo e estarmos tranquilos vamos sentar e vamos provar umas espetadas para vocês verem como é que é aqui a comida então já rapazes vamos começar agora pelo primeiro take vai ser chegar aqui neste RS aos sabores da quinta e vamos mostrar qual é que é a experiência do GT3 RS ai porra ranha mano fui engolido GT3 mesmo é muito pedido já rapazes, esse animal ruge ruge bem, ruge bem queria só relembrar também que este vídeo é patrocinado pela BadTills, portanto se tu gostas de apostar tens o link aqui fixado nos comentários para mais do dobro do teu depósito é 120% portanto é das melhores ofertas que está aí se quiser jogar no Aviator como eu costumo jogar e é só para mim aos 8 anos portanto apostem com cabeça vamos para o vídeo rapazes vou experimentar aqui uma beca do carro nunca conduzi um GT3 RS na vida mas este carro dá para ver que é uma loucura do c**** o Rui BIS está abrindo sonde o Rui BIS está abrindo sonde o Rui BIS está abrindo sonde espera aí, deixa-me usar o meu QI deixa-me usar o meu QI não será nessa bola aqui? não deixa-me usar o meu QI mmmm 2 2 2 3 2 3 É muito simples, muito clássico. Então, sabe o que é uma complicação? É um sistema dentro dos caminhos. Não. A complicação é qualquer coisa além do que diz o tempo. Ok. Então, uma caminha diz o tempo. Uma complicação é um dia é uma complicação, um dia é duas complicações, um mês é três complicações. Oh, ok. As coisas como uma turba são quatro complicações. Ok, eu entendo. Será que vou buscar o meu próximo relógio? Bem, estamos aqui a falar sobre marcas de relógios e falámos de uma marca que não é muito conhecida que é a Parmigiani. E supostamente é uma marca que ainda não tem muita presença no globo dos compradores de relógio. E é uma marca que tem dificuldade a vender high-end watches, ou seja, relógios de alta gama com muitas complicações no sistema. Então, eles fazem descontos altíssimos neste website. Qual o nome do website? The Watch Outlet. Sim, The Watch Outlet. Então, eles colocam os relógios deles no Watch Outlet para conseguirem vender mais facilmente porque lá tem grandes descontos. Neste caso, podes ter um relógio com muitas complicações, como já foi explicado, por um preço muito mais em conta. Qual é que é o problema disto? Se tu mandares vir o relógio da Florida, que é onde está o armazém dos relógios, o que acontece é que tu vais ter que pagar uma taxa de entrada, que é 33%. Num relógio de 10 mil euros, portanto, ias pagar 3 mil e 300 euros só para teres o relógio importado para cá. O que é que faz mais sentido? Tipo o Porsche, ou seja, faz mais sentido eu viajar para a Florida, comprar lá o relógio e vir com o relógio no pulso no avião. Ele é com António dobre gafas. Ele é outro homem. É muito bom conhecer você. Muito bom conhecer você. Ele pode ser parte de iris, esse cara. Os ancestros eram escandalistas. Qualidade de Tesla? É ruim, é ruim. É por isso que eles são caros. Você quer ir para um relógio? Não, porque eu tenho alcohol. Ok, ok. Ok, ok, ok. Eu quero ir full gas, pronto. 3 ou 4 meses, eu vou ter um... V8. Não, 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 eu vou ir para um V10. Eu tenho um M5 V10 também. BMW... Bem, chegámos a casa. Tivemos uma má notícia agora. Que foi... O decobete do carro. Não chegou a sair da Alemanha. Ficou lá retido por algum problema. E estamos já a tentar atrasar disso. Vamos negociar a ré de amanhã de manhã. Às 10 da manhã. E aí agora queria ver se gravava um TikTok também. Mas temos que sair agora um. E é isso. Vou agora tratar de uns assuntos aqui em casa. Rapaz, já estamos aqui em casa e eu tenho que tratar de uma série de coisas. Primeiro, tenho que pagar o tarifário da Vodafone, porque eu gastei boeda de dados lá fora quando estive na Alemanha. E acho que cedi os dados que eles me dão para viagens internacionais quando estou fora. Tenho que pagar isso. Já tenho a identidade em referência para pagar. Agora, Via Verde. Não sei se já aconteceu com alguém ficar com a Via Verde Amarela. Provavelmente é porque eu tirei de lá dinheiro por causa do restaurante. Pus dinheiro no restaurante. E acho que não deve ter conseguido pagar as portagens. Então vamos ter que resolver isso aqui na Via Verde. Eu nunca fiz isso. Então vamos fazer aqui o login. Parece Elizabeth das Finanças. Finanças. 147! Puto, estou farto desta merda, meu! Via Verde! Que interface horrível é este? Eu vou ter que ligar diretamente para a Via Verde, não é? É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer.